De ternas, diga-me, manda-se sentir feliz, de ternas, diga-me, manda-se sentir feliz. Olá, muito boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu não sei se nos estão a ouvir, espero que sim. Qualquer falha, por favor, avisem-nos através dos comentários no Facebook. Bem, eu sou a Sónia Silva e nós hoje estamos aqui para apresentar o livro do nosso amigo e colega parceiro Irineu Vaz, com presença do Luís Vicente, a editora, e temos também a presença do nosso amigo Emílio Tavares Lima, que nos está aqui a apoiar com a parte técnica e vai também fazer uma pequena participação. Portanto, antes de mais, é agradecer a vossa presença. Como devem imaginar, estamos aqui nesta conjuntura em que o Covid não nos permite ter o lançamento ou ter feito o lançamento de uma forma mais de presença física, mas com esta criatividade toda, estamos agora a fazê-lo de uma forma muito virtual. Antes de nós passarmos para o evento em si, eu gostaria de passar uma palavra de agradecimento e apoio a todos aqueles que estão na linha da frente e que arriscam as suas vidas diariamente, falar em concreto dos médicos, dos enfermeiros, de toda aquela infraestrutura hospitalar. Sem esquecer, como é óbvio, todos aqueles que trabalham na linha da frente, os trabalhadores, por assim dizer, dos serviços considerados indispensáveis. Portanto, o nosso muito obrigado. Protejam-se, pois protegerem-se a vocês, quer dizer, protegerem ao próximo. Portanto, sem mais demoras, eu vou pedir a entrada do Luís Vicente e do Irineu Vaz, por favor. Emília, podemos colocar o Luís Vicente e o Irineu Vaz, por favor. Olá, boa tarde, já consigo ver. Olá, Irineu, olá, Luís. Boa tarde aos dois. Portanto, nós hoje estamos aqui para fazer a apresentação do livro do Irineu Vaz, mas é muito importante nós falarmos também da NIMBA. Portanto, a NIMBA tem várias vertentes. Gostaria, Luís, de passar-te a palavra. Gostaria que falasses um bocadinho da NIMBA, como nasceu a NIMBA, e as suas diferentes vertentes. Olá a todos. Olá, Sónia, a nossa pivô durante esta apresentação, a quem a gente agradece. Está diretamente de Nova Iorque. O Irineu, daqui a bocado estaremos juntos, portanto, para conversarmos um bocadinho. E como a Sónia acabou de dizer, o nosso amigo, o Emílio, um especial agradecimento ao grande poeta e escritor, não é? Que é o Emílio Lima, que todos nós conhecemos. Por se juntar a nós também e permitir que essa assistência técnica e a live stream esteja na maior qualidade possível. O facto é que, efetivamente, o Covid não nos permitiu estar juntos, mas o calor e o mesmo sentimos essa emoção, estando longe, mas, ao mesmo tempo, estando perto. E aproveito também para cumprimentar os ouvintes, portanto, espalhados por esta rede social além da fronteira, a NIMBA Edições e o autor agradeço a vossa presença, nesta presençação de livros aristocratas de Irineu. Sónia, se me permite, durante a minha intervenção gostaria de partilhar algumas considerações focando três pontos essenciais que vai dar em conta do que é que tu acabaste de dizer aqui. O porquê da NIMBA e como surgiu. E, a seguir, no segundo ponto, abordaria a política editorial da NIMBA Edições e, depois, no terceiro ponto, o autor e o interesse que o livro, os aristocratas, o aristocratas, desportou no seio do Conselho Editorial da NIMBA. Mas deixo-te sempre a tua consideração, depois a forma de gerir isso. Então, vou entrar no primeiro ponto, o porquê da NIMBA e como surgiu. A NIMBA, na verdade, a NIMBA Edições, na verdade, integra um grupo, que é a NIMBA Activity Group, criada em novembro de 2018, no âmbito de um projeto que estou a desenvolver, e compreende, efetivamente, a NIMBA Art Gallery, que iniciou a sua atividade em dezembro de 2018, e a NIMBA Edições, em maio de 2019. Bom, digamos que este projeto está desenhado na ótica de um projeto de desenvolvimento de arte e literatura, pensado propriamente para fortalecer o trabalho dos autores, escritores, artistas plásticos, escultores africanos, lusófonos e sul-americanos, bem como oferecer também um conjunto de serviços que vão de encontros necessários dos seus apreciadores, atores, colecionadores e clientes, em particular. Bom, era importantíssimo, como deves compreender, suprir esta lacuna que existe no mercado da arte e literatura, capaz de dinamizar os novos talentos e promover outros que já estão a fazer o seu percurso, mas que, efetivamente, carecem de uma orientação estratégica sobre o modelo do seu negócio. Então, era importante nós desenharmos este projeto que, efetivamente, congrega muita gente. Eu sou apenas, digamos, o manager, o maestro, mas tem um grupo muito grande por trás de mim, as pessoas colaboradoras, desde editores, colecionadores, críticos da arte, de literatura, revisores, bom, estamos a falar de série, os artistas, os escritores, etc. Portanto, propriamente, a Nieme Barth Geller, digamos assim, que é uma parte de todo o grupo, foi criada em 2008, já realizou cerca de 13 exposições, com mais de 30 e tal artistas, plástico, mais de 250 obras de arte, já foram realizadas cá em Portugal e em Bruxelas, este último no Parlamento Europeu, que eu pude contar com a tua presença, porque deslocaste-te diretamente de Inglaterra, diretamente de Londres, britei conosco e com os três artistas plásticos aqui, que eu quero também mandar um grande abraço para o João Carlos Barros, o Cine e a Secretaria Irla e a Rivera, grandes artistas plásticos, que fizeram um belíssimo trabalho no Parlamento Europeu, e a Guiné-Bissau e a, digamos, a lusofonia, a África, devem muito bem representarem, e pessoas que não nos orgulham. Bom, então, durante este período que estamos, do Covid, a NIMBA, como deves compreender, a NIMBA Arte, não parou com o seu trabalho, portanto, a nível de exposições da arte, e que possa contar com vários artistas plásticos, espalhados por este mundo, desde chilenos, cubanos, brasileiros, guinenses, que é o português, angolanos, salto-lenses, portugueses, uma série deles, e na sua galeria continua a fazer exposições. Só que a última exposição que está a decorrer neste momento, em abril, não podemos fazer isso presencialmente, por causa do Covid, então fizemos uma abertura virtual, que também é uma dúvida, neste, na área da arte, acho que nas galerias, ou a dimensão da NIMBA, que ainda é pequena, que, portanto, está cada vez mais a tentar sacudir para se crescer, e, portanto, e convido todas as pessoas para estarem interessadas, porque durante o período, agora, de maio, junho, julho, até dezembro, vamos ter excelentes artistas páscoas de craveiro internacional que vão passar por lá. É importante referir isso, e eu agradeço precisamente essa primeira questão que colocas, e talvez vou deixar a política editorial e publicação, portanto, da NIMBA, para uma segunda pergunta, que eu espero que o Pásco vá colocar de certeza à sua tarde. Obrigada, obrigado, Luís. Eu acho que a minha experiência pessoal contigo tem sido muito da parceria, não é? E eu acho que é de louvar e parabenizar essa iniciativa. Eu acho que a tu, mais que ninguém, consegue explicar o porquê, não é? Daquilo ter nascido. Eu acho que existe uma lacuna, sim, senhora, a parte da arte. A arte sempre existiu, não é? As nossas comunidades, sempre tivemos a arte ali, a arte plástica, por assim dizer, e existe muita criatividade, a forma como os nossos artistas trabalham aquela arte, muitas das vezes sem grandes condições. Portanto, eu acho que existir uma plataforma como esta, que me acho, é uma coisa de louvar, por assim dizer, não é? E depois, juntando-se à literatura, aquilo é mesmo o ar sobre azul, não é? Portanto, vocês são de parabéns, a equipa toda, e eu é um orgulho participar em qualquer iniciativa da NIMBA, seja ela da literatura, seja ela da arte. E disseste muito bem, vamos tocar um bocadinho sobre esse, a parte mais técnica, de como é que se pode contactar e fazer aquela, a parte que o faz de curador, né, das artes. Podemos tocar nisso um bocadinho mais à frente. Obrigada, Luís. Ora bem, o nosso querido Irineu, que é a estrela do evento de hoje, depois lançou o seu segundo livro. Muitos de vocês, como devem conhecer e saber, o Irineu, ele é engenheiro civil de formação e profissão, mas ele tem aqui esta veia, esta paixão pela literatura. Portanto, este é o segundo livro do Irineu, Os Aristocratas, e nós vamos debater-nos um bocadinho sobre a jornada de escrever esse livro, o que é que o inspirou a escrevê-lo, não é? Desde já, eu devo dizer que é o primeiro de uma trilogia. Portanto, estás de parabéns, porque eu penso que, para além do Miyakoto, eu ainda não vi nenhum outro autor da expressão portuguesa, das comunidades, por assim dizer, da expressão portuguesa, que o tenham feito. Portanto, estás de parabéns. Eu comecei a ler o livro e digo já que ele está excelente. É uma literatura, uma leitura, peço-lhe perdão, muito fácil, mas bastante intensa, que é muito próprio da tua pessoa, para aqueles que te conhecem e convivem contigo. Portanto, eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui. Nós não vamos entrar a falar do livro. Vamos apenas ouvir aqui o nosso querido Emílio. Ele vai fazer uma declamação, uma poesia escrita por ele. Emílio, a plataforma é tua, por favor. Eu estou aqui e não vou aparecer ou puxar a minha imagem para já. Eu estou aqui. Eu estou, sim. Estão a ouvir? Ouvimos-te, mas a gente não te consegue ver. E agora? Eu não vou aparecer porque eu estou a representar o livro. Eu estou a representar o livro e só para terem noção, ao fazer o direto, qualquer direto tem um atraso de sete, dez segundos. Sónia, gostaria que tivesse isso em consideração, esse atraso. Sem problema. Sim, sim. Eu não quero aparecer. Não sou bonito como Luís Vicente, nem como Irineu, e não sou estrela do dia. Por isso, não vou mostrar a cara. Estou aqui no backstage a declamar. E o poema que vou ler é o poema do nosso curador, Luís Vicente, Amarar-me a ti. Os passos aqui são de algodão E as palavras enredam-se Uma nas outras Assim Como as almas O chão absorve O meu olhar E leva-o para o mar E nos verdes encantos Do amor Já pousam Cavalos alados Montados Em surpreende Os passos Confundem-se Com a brisa Do fim da tarde E a lua Que já desponta Afoga-me Os cabelos Contra o vento Respira-se A liberdade Entra-se No campo Da saudade Macula-se Uma verdade Um soneto Um sussurro Já a vida Tem um lugar Tem a dor Que Eu matei E como fui tua E mudei Já não torno-me a chorar Os passos aqui São quimeiras Enquanto avanço Por entre As parredes De passados inertes Solto-me Das correntes E me amarro Contra ti Luís Vicente Muito obrigado a todos E para finalizar Só quero Deixar Um acréscimo A comunicação Da nossa Moderadora Sónia O Irineu Neste caso Com a trilogia Será o segundo Autor Da origem Guiniense A fazer isso Ou da Cplp Neste caso Para ler No Miyako Do Irineu E a Dulay Silak Que teve A trilogia Pronto Que Juntou Os três livros Eterna Paixão Mistira Todos os três livros Num único livro Eu volto Para o meu backstage Sónia A palavra é sua Obrigada Emílio Estás-te parabéns Eu gostei imenso Do poema E peço imenso Que era Da tua autoria Luís Guardaste essa Na gaveta Não sabia Eu não estava a esperar Que o Emílio Fizesse uma surpresa Destas Mas pronto O Emílio Já se pode Ele tem imensas coisas E nós achávamos Que essa é uma das dele Portanto Emílio Obrigada Por isto Obrigado Luís Vicente Estás-te parabéns Eu sei que também és um autor Mas hoje o palco aqui é do nosso amigo Irineu Ok Ora bem Irineu Boa tarde Como é que estás? Sim senhora Tentado Estou bem Estou tudo bem Tens estado Muito bem Ora Eu sei que tens estado muito ocupado Com várias entrevistas E tem sido assim Uma coisa muito orgânica Desde que lançaste As várias Como é que se diz em português Os panfletos Em relação ao livro Houve ali Muita Houve ali Muita participação Das pessoas Através do Facebook E outras plataformas Portanto Eu acho que o livro Está a gerar ali Muito entusiasmo Entre Não só amigos Mas outros Seguidores teus Ora Vamos falar um bocadinho Dos aristocratas Ok Como é que nasceu este livro? Ele já estava a ser escrito há anos Ele começou de que forma? Qual foi a origem deste livro? Antes de mais Boa tarde E bom dia E boa noite a todos Que possam estar A nos acompanhar neste momento E aproveito para agradecer De uma maneira muito especial A todos Que Que Participaram E que Diveram o seu melhor Começar pelo Luís Pelo Emílio Pela Sónia E por outras pessoas Que de uma maneira ou de outra Estavam dando a sua contribuição Para que hoje Possamos estar aqui A ter essa conversa Num painel virtual Ao encontro de todos Tendo em conta Da conjuntura Que já se falou Bastante Que era Sónia Que era Luís Que estão Digamos Do Covid Que nos obriga a todos A ser um bocadinho mais imaginativos Portanto agradeço a presença de todos E a partilha de todos também Porque aqui também Uma contribuição que peço a todos Que custa um clique Portanto quanto mais partilharem Mais podemos estar em conjunto com todos E falarmos De Angola De Moçambique De Cabo Verde Da Guiné De Portugal E por esse mundo fora Se a Sónia me permite Antes de responder a pergunta Sobre o livro Eu gostaria aqui de fazer Um pequeno Uma pequena nota Que às vezes Nos ajuda também A nos posicionarmos A nível de O que é que é literatura O que é que a gente tem Em mão como desafio E a melhor forma de fazer isso É falar um bocado de escala Aqui vou puxar um bocadinho O meu lado de engenheiro Para ajudar a compreender É que nós pertencemos A comunidade A Língua Oficial Portuguesa Que é uma comunidade Que reparte-se basicamente Em três continentes Portugal América Latina E África Estamos a falar Sensivelmente Em África Juntando os cinco países Para a Lopes Aproximamos-nos De 102 milhões De pessoas Portanto Angola Em Moçambique Faz a metade Praticamente Trinta Desculpa Trinta É que a volta De Os restantes Seiscentos mil Portanto Há 62 milhões De pessoas falantes Em África Quando juntamos O Brasil E o Portugal Passamos para Aproximadamente 220 milhões Somos todos Portanto Isso parece Um número interessante Mas não é Aí começa o ponto Não é Nós representamos A nível de falantes Em África Menos do que 5% A África já vai Aproximadamente Com 1.3 bilhões De pessoas O desafio que nós temos Da língua É o que está Atrás disso tudo Portanto Quando nós fazemos Um livro Quando nós publicamos Um post Quando nós desafiamos Na língua portuguesa Estamos a dar O nosso contributo Para que esta mesma língua Que em África Representa Não mais do que 5% E no mundo inteiro Mesmo com o Brasil Incluído Não passa de 4% Portanto Qualquer um de nós Tem um desafio enorme De falar em português E procurar Levar esta língua Para lá Das nossas fronteiras Portanto Isto era a primeira nota Relativamente ao livro Isto é um livro Que tem uma longa história Começou em 2016 Portanto Já lá vão Sensibilmente 4 anos 2016 para cá Aconteceram muita coisa No meio Teve que ser interrompido Para publicar o primeiro O Anima Portanto Que é um livro Que teve Muita aceitação E muita adesão Também De várias comunidades E que tinha um propósito O livro tem que ter um propósito Tinha um propósito Que na altura Foi parte do valor Digamos tudo Que era Digamos assim Benefícios Ou lucros do livro Foi revertido A favor de um hospital Em Bafatá Que foi o hospital Onde eu nasci Portanto Pensei que podia ser Uma boa forma De levar a literatura A vida prática A vida prática Das pessoas E graças Aos médicos Em particular Ao meu grande amigo Anexório Casimiro Portanto Que foi quem coordenou Toda a parte médica Digamos Do processo A minha amiga Aisha Alfama A arquiteta Portanto Ajudou-me bastante Em todo o processo De preparação A minha outra amiga Tânia Pereira Os meus irmãos João Carlos e Danilo Que deram um grande apoio Sobretudo em Bissau Portanto Houve uma grande dinâmica Que o livro anterior fez E que recebeu muito carinho A seguir a este projeto Portanto De caráter mais poético Mais Digamos assim Mais espiritual Retomei novamente Esse projeto É o projeto Que hoje chama-se Os Aristocratas Portanto É o projeto Que nasceu em 2016 Teve muitos altos e baixos Teve muitas paragens E chegou a uma altura Que teve aquilo Que eu chamo Um blackout total Parou O livro parou Porque não conseguia Encontrar o seu propósito Porquê que eu vou publicar? É por uma questão Simplesmente ter mais um livro De ter um Digamos Uma participação Então isto marinou-me bastante Levei provavelmente Mais de dois anos A discutir comigo mesmo Porquê que eu vou publicar? Não só pelo prazer Mas porquê? E infelizmente Aconteceu algo Que me fez Completamente mudar a perspectiva Este livro vem Para quem já teve A oportunidade de ler Quer o e-book Quer o papel Tem uma homenagem Particular a um amigo meu Que faleceu Em 2017 Cujo nome é Domingos Kabila No livro é referenciado Como Tom Kabila Que era o nome Que ele gostava de ser chamado E que marcou-me bastante Durante os meus Dez anos de Angola E durante este período Vivi com ele Experiências surrealistas Que estão narradas Neste livro De uma maneira Obviamente Ficcionada E romanceada Mas foram experiências Humanas Que não têm Comparação E a nossa amizade E a nossa cumplicidade Foi de tal ordem Que é um belo dia Ele apresentou-me a dizer Olha o meu filho O meu filho nasceu E vai ter o teu nome E o rapaz Até hoje Já chama-se Irineu Quando ele morreu Veio-me nos dias seguintes A necessidade De eternizar Esta relação E a forma que eu fiz É Vamos voltar a escrita Vamos reviver Tudo o que foi Partilhado com ele Vou produzir um romance Em que ele vai ser Um dos atores Pelo menos De uma maneira ou de outra Vai entrar no romance Portanto Isto foi O de clique De lançar O Zé e Socar Não sei se continua Ou tem ainda mais Alguma pergunta Sobre esse mesmo tema Não Eu Obrigada Eu acho que Foi muito importante Criares aqui um contexto Não é Porque Escrever um livro Tem sempre uma jornada E é uma jornada Muito pessoal E muitas das vezes Envolve pessoas Das nossas vidas Quer elas profissionais Ou as nossas vidas Privadas E às vezes É preciso aquilo Empurrão E eu acho que Para ti Eu acho que Uma imagem Uma homenagem Peço-lhe perdão Muito gira Da tua parte E sentida Ao teu amigo Mas eu acho que Muitas das vezes É isso nós precisamos Um certo empurrão Para retomar Ou para Fazer o fecho De uma jornada A pergunta que eu queria fazer É em relação ao título Não é Eu sei que existe Uma carga emocional Em termos da jornada Mas O porquê deste título O porquê de Aristocatas Bom Este é um título Que Primeiro Não vou fazer Grande dissertação Sobre o título Porque provavelmente Tiraria Digamos O interesse Teórico Do livro Portanto Convido os leitores A eles mesmos também Na leitura do livro Vão fazendo a síntese Do porquê do título Mas vou dar simplesmente Uma ou duas Respostas Para não ficar no ar Os Aristocratas No Essencial É um livro Que reflete De forma transversal Todos os grupos Que influenciam A dinâmica De uma sociedade Portanto Estamos a falar Desde os grupos religiosos Os grupos económicos Os grupos culturais Os grupos Enfim Tudo o que possamos imaginar Que vão ter incidência Na nossa vida No dia a dia Desde o homem Que está sentado Num café A jogar o seu xadrez A jogar cartas A beber o seu groga A comer a sua linguiça O seu funge Dependendo em que país É que estiver E a forma como O seu comportamento É determinado De uma maneira ou de outra Por uma estrutura social E o livro Portanto Ao longo Do enredo De um romance Baseado Portanto Numa ficção De vida De uma pessoa De uma rapariga Mas vai ao longo De todos os capítulos Que ainda são 14 Desenvolvendo Uma série de temas Em que todos esses Esses fatores Que estruturam A vida social Vão aparecendo E vão dando O corpo ao livro Para que no final Provavelmente Tenho sérias dúvidas Que terá um contraditório Sobre esse ponto No fim O título Dos aristocratas Acaba Por se justificar Muito bem O livro Tanto que é um título Que se construiu no fim Porque o início do livro Não começou com o título Aristocrata Tinha um outro título E caminhou comigo Provavelmente até O capítulo 12 Se não me engano Depois comecei a perceber Que aquele título Não exprimia Suficientemente O que o livro Já acabou Por ser Então foi necessário Refletir um bocadinho melhor Para chegar ao título E o título Acabou por ser isto Ok Obrigada E em termos de Tocaste ali no fim E deu-me aqui Uma pergunta Que eu quero colocar Em relação Ao fim Por assim dizer Qual é Como é que é o processo Ou qual foi o teu processo Em particular De fechar o livro Como é que Chegou uma altura E disseste Eu vou fechar este livro Porque depois vou começar O segundo Que é pronto Vai fazer parte da trilogia Como é que foi esse Como é que decidiste O fim deste livro Olha Eu acho que Essa resposta Tem um bocadinho De tecnicidade Quando eu escrevo Eu utilizo Ainda esta manhã Estive a dizer isso Num órgão Comunicação social Eu utilizo muito A engenharia civil Quando eu faço A minha literatura Normalmente Monto os capítulos Como se estivesse A fazer um planeamento De obra Ou seja A estrutura do livro Ela toda é Mais ou menos Pré-definida Em que o próprio fim Por vezes é escrito Antes dos capítulos anteriores Ou seja Há uma altura Que eu percebi Que esse livro Tinha um potencial De crescimento Era um livro Que tinha um potencial De desenrolar-se Sob forma de uma trilogia Portanto isto também Derivou Em certa medida Quando comecei A ter mais contactos Com o Luís Portanto que é o meu editor E amigo também Começámos a perceber De forma muito óbvia Que esse livro Tem um potencial Para ir muito além Do que já Foi narrado até aqui Então o que é que eu fiz Escrevi o fim Escrevi o fim De forma que ele fique Disponível Para uma exploração final E depois Remontei o livro Do fim Ao ponto em que Eu tinha parado Portanto isto É uma técnica Que utilizo Com alguma recurência Quando preciso De fechar um assunto Vou primeiro O seu fim E depois faço Toda a sucessão Do sentido inverso Até encontrar O ponto em que estiver Nesse caso Estava provavelmente No capítulo 4 ou 5 E comecei a remontar O livro Um bocadinho De trás para frente Nesse caso O contrário De frente para trás É o que está correto E pegando Daí portanto Sim sim Pegando um bocadinho Desculpa Irina Pegando um bocadinho Nisso Qual é o teu estilo De escrita És um autor Caótico Entre aspas Ou crias sempre Uma estrutura Daquilo que és escrever Vamos lá ver Neste momento Acho que é muito prematuro Para eu pretender Ter um estilo Acho que temos Que ser um bocadinho Também Diria humilde Naquilo que nós fazemos Não vale a pena Estar aqui A me pôr Num pedestal Que eu sei Que o público Ainda não me reconheceu Portanto Não posso pretender Ser mais do que aquilo O público Me disse que eu sou As críticas Têm sido bastante Favoráveis Muito boas até Mas não me chega A dizer que eu tenho um estilo Agora O que posso dizer É que eu tenho hábitos Tenho hábitos de escrever E um dos meus hábitos É que eu utilizo a escrita De uma forma ou de outra Como um processo Ainda esta manhã Estava a conversar Com a minha mulher E dizia-lhe que eu não Se reparar Eu não escrevo em casa Eu escrevo sempre na rua E utilizo bastante Os meios da tecnologia Portanto os telemóveis E daí fora Para escrever Portanto já me aconteceu Várias vezes No período que eu andava Muito em Angola Viajar Entre várias províncias Já me aconteceu Escrever durante viagens E a conduzir E a escrever Já escrevi uma série De textos Neste livro Tem no capítulo 2 Que ele praticamente É todo dedicado a Angola Tem vários textos escritos Em viagem Portanto durante viagem Que eu ia vendo cenários Que me criavam Um instinto Logo de escrever Aqui utilizo uma palavra especial O instinto de escrever Porque não chegou Porque não chegou talento Talento todos podem ter E muitos têm talento Mas o instinto é outra coisa É aquele momento Que dá vontade de escrever E você escreve E é porque É um fluxo que está a passar E se não escrever naquele momento Provavelmente quando terminar a viagem E querer escrever Já não vou escrever o mesmo texto O que já passou Já não é O momento já não é aquele Portanto eu escrevo Um bocadinho a movimento Gosto de escrever Em viagem Quando viajo de avião Então é o melhor que há Passa-se praticamente Sempre a escrever Gosto de escrever Esse romance em particular Começou num lugar Aqui em Cabo Verde Começou num café Que chama-se Café Sofia É muito conhecido Aqui na praça No platô Portanto No centro histórico E cultural É um dos centros históricos E cultural da Cidade Pará Talvez o mais conhecido E o mais importante O livro nasceu dali Portanto eu estava Numa quinta-feira Até no livro fala disso E estava a tomar um pequeno almoço E veio uma vontade de escrever E não hesitei Peguei logo no telemóvel E comecei a escrever E daí nasceu o capítulo 1 E o seguinte E isto vai dizer É a minha forma de escrever Eu não escrevo com um compromisso marcado Eu escrevo por instinto E não chamo isso caótico Eu acho que não é caótico E depois o que procuro fazer Mais à frente É reorganizar o texto De tal estrutura E criar o máximo de coerência Para que quem depois tem que ler Seja enquadrado Para que não entre ali no mar de textos Obrigada Uma questão que eu gostaria De colocar Que eu estou a ler o livro E eu vejo ali Uma certa Não sei se pode ser Vertente Mas fala-se um bocadinho Da imigração Por experiência própria Eu falo por mim Muitas vezes O meu marido chama-me Dora The Explorer Não é? Ela é aquela Aquela personagem Muito conhecida Dos livros das crianças A Dora Ela gosta muito de explorar Eu sou um bocado Nómada Nasci em Portugal Sim senhora Mas vivi em Bissau Vivi em Cabo Verde Inglaterra E agora nos Estados Unidos Eu gostaria de saber Qual é a tua experiência pessoal Esse teu lado Da imigração Na conjuntura do livro O que é que aquilo representa Para ti Ou qual é o ponto Que tu queres focar Ao trazer a imigração Neste livro Sim senhora Portanto O livro Em síntese Posso dizer Digo Que é um estilo Romance-ficção Portanto Tem drama Suspense e ação Completamente Inferno de Grado Portanto A nível do estilo Mas é um livro Que tem o pano No fundo da imigração Que mostra Portanto O desafio Que é Pode ser qualquer pessoa Independentemente De nacionalidade De origem O desafio Que é deixar O seu país De origem Portanto O país em que a pessoa Nasceu e conviveu Com a sua primeira infância E procurar um destino Num outro país De frente E o livro vai Ao longo desse processo De uma das personagens Principais do livro Revelando todos os desafios Que o processo Da imigração Por si só Põe as pessoas E as escolhas Todos nós Temos Ou vamos fazendo E no caso Em concreto Do livro Há depois Toda uma série De temas Que vou Ter que recorrer Aqui a minha cábula Portanto Falamos de imigração Do turismo sexual Da história Portanto Há aqui todo um Compêndio Condensado Daquilo que poderia chamar Da história recente De Angola Plantado portanto Dos anos 80 Até Estimadamente Dos anos 2006 2007 Há história Também de Cabo Verde Com realce Tudo que tem a ver Com a cidade velha Património cultural O valor desse mesmo património E alguns debates Que se relançam Sobre a importância Da preservação Dos patrimónios culturais E a sua integração Em todo o processo De turismo Que o país Obviamente precisa Necessita E tem apostado O livro também fala Da música Que era música clássica Como a música moderna Portanto O quizomba O semba O funaná A coladeira A música fala Do crioulo Das suas referências Das suas insuficiências Como língua Portanto Que todos nós Enquanto caberriantes Ou guineenses Gostaríamos de poder Ter alguma elevação O livro fala Da religião Fala da espiritualidade Fala das tecnologias De informação e comunicação Faz uma Faz um ensaio Em certos capítulos Em certos diálogos Daquilo que eu chamaria Psicanálise Dos xadrez Em que mostra Como é que a arte Dos xadrez Pode ajudar A descodificar Como é que a pessoa Pensa Como é que a pessoa Reage Face aos problemas No fim O livro fala Todo jogo de influência Quer no plano Político Como no plano Económico De toda a sociedade Portanto Como eu disse no início É um livro Que é transversal A vida Tal como nós A vivemos De uma maneira ou outra Portanto A imigração Sim senhora É o tema de fundo Porque ele tem Um enredo Que vai desenvolvendo Ao longo desse mesmo O tema de fundo Mas sempre Introduzindo Subtemas E nesses subtemas Vai criando Uma série de debates Em que os vários personagens E é preciso dizer isso Relativamente à sua Pergunta inicial Que é O que é que eu tenho Ou o que é que o livro O que é que eu transponho Ou o livro O livro me transpõe Este é um livro Que tem aproximadamente 14 personagens Estive ainda a contar Há dias E cada personagem Tem uma Tem uma caracterização Ou seja Tive o cuidado De caracterizar as personagens No seu perfil psicológico No seu perfil histórico Da forma como pensa Da forma como reage Portanto De uma maneira ou de outra Não vou dizer Que eu reflito-me Em todas as personagens Obviamente que não Mas parte de cada uma Dessas personagens Também Incorpora um bocadinho Alguns valores E alguns conceitos Que eu penso Que valia a pena Ser transmitido Aqui neste livro Portanto A minha experiência Enquanto pessoa Que deixou um país No Digamos onde nasceu E que a seguir Fez toda uma temporada Na Europa Começar por França Depois por Portugal Espanha Angola E por aí fora Levou-me portanto A desenvolver várias personalidades Porque em cada espaço Em que estamos Também temos que nos adaptar O Tony também teve Uma experiência Digamos parecida Ou o Luís também Que está aí ao lado Portanto Todos nós vivemos isso E sabemos que O Irineu de 10 anos Não é o de hoje Não só no seu plano pessoal Mas também no seu plano Conceptual A forma como me vejo Hoje Não me vivo O ano passado E provavelmente Nem me verei no futuro Portanto Há toda aqui Uma dinâmica Nesse aspecto Eu recomendo Vivamente a leitura Deste livro Não é só uma publicidade Mas eu penso Que é um livro Que eu gostaria de ler Se não fosse eu o escritor E mesmo assim De vez em quando Eu leio Muito bem Sinceramente Nem a Lizzie Nem o Eli Nem o Cabilá Nem o Ifram Nem o Cônigo D'Ardil Portanto Ou seja É o Padre Porque o Padre Pensa qualquer tipo De comentário De considerações Um amigo E tal Mas é o livro em si Que a mim cativou Em todo o seu esplendor E é importante Que as pessoas Tenham a ideia Do que se trata o livro E que possam comprar Efectivamente Mas o Sónio Eu vou ler aqui Uma passagem Que tem a ver Com o Guiné Com o Cabo Verde Tem a ver Com o Criou Como diz o próprio Weili O personagem Crucial De certeza absoluta Que é a personagem Que tu gostas Do livro Mas depois Tu has de nos dizer Numa passagem Que ele Que ele Que ele referia Sobre a alma crioula Dizia assim O crioulo Não é uma esmeralda Somente de Cabo Verde Quem viveu As noites longas Das matas da Guiné E durante a luta De libertação colonial Também sabe muito bem Que há muitas variações E intuações Deste mesmo crioulo Na Guiné Também sempre se falou Muitos crioulos E provavelmente Para sempre se falará Portanto Atenção Que o crioulo Não é uma língua Somente dos Cabo Verdeanos É mais do que isso É uma construção Destes dois povos Irmãos Que sempre estiveram Unidos por sangue E pelo sangue E por este Conquistaram A sua liberdade Fim da citação Então Esta passagem Para mim É tão importante Porque demonstra A própria união Que se pretende Entre Guiné E Soe e Cabo Verde Utilizando a língua Que eles fizeram A luta Que é o crioulo Como um fator crítico Do sucesso E uma âncora Para se desenvolver Todo este percurso E depois Quando vamos relacionar Com a história Das civilizações Onde entra aqui O padre António Ferro Onde ele discute Precisamente Sobre as civilizações E como é que Portanto Nasceu o povo Cabo Verdeano Portanto Toda referência A volta Deste tema Fez-me Efetivamente Acreditar Que havia um potencial Muito grande Funciona Se me permite Como eu estava a dizer Aqui a NIMA Tem uma coisa importante Que é importante Que vale a pena Nós ficarmos aqui A NIMA Edições Já fechámos o capítulo Da NIMA Art Gallery Portanto A NIMA Edições Nós temos aqui Uma política editorial E publicação seguida Pela editora Que visa Efeitivamente Uma democratização Do mercado do livro Portanto Onde vai gerar As melhores oportunidades Para os autores lusófonos Com grande enfoque Para os países africanos Por exemplo Da língua oficial portuguesa Mas também O Brasil e Timor Porque estamos atentos Precisamente a essa Realidade E permitir Assim os leitores Excelentes obras Mas de variadíssimos géneros Sendo que sempre Nesta primeira fase Aposta Recai efetivamente Em ensaios Em ficção Em romance Em poesias Em prosas Contos Política Em cidadania Tudo a um Um preço justo Digamos assim Porque até com o livro De Iraneu A qualidade que tem O livro que ele faz Que ele apresenta Que é esse romance Ficcionado É muito interessante Que tem um ponto Que tem um aspecto Importante Aqui realçar A imigração As questões sociais E como é que as pessoas As fases da vida Quando nós emigramos Onde é que nós podemos Quais são as oportunidades Que nós podemos ter E como às vezes Somos influenciados A cair nas garras Ou nas redes Como aconteceu com a Liz Que caiu numa rede Que eu chamo De prostituição Bom, é assim que se chama O nome Não vale a pena A gente agora Que escamutear Dizer que Foi contratado De uma empresa multinacional Num livro, não é? Ou é indústria Mas as pessoas Vão ter que comprar o livro Para perceber Do que é que se trata Que falem precisamente No negócio De luxo De entretenimento Mas no fundo No fundo Acaba por fazer o quê? Acaba por ir buscar As empresas fáceis Neste caso Que tem a ver Com o negócio deles Que é preciso São raparigas Que estão Bem apresentadas Todas bonitas Com umas pernas Estão como aparece No livro Como vocês devem imaginar Para nós concebermos A capa do livro Foi um sofrimento E reunião Aqui a criar Várias situações O que é que poderia ser A capa Que conjugasse com os aristocratas Portanto que toca Num aspecto social Muito importante Que era Importante a NIMBA Trazer aqui Para o debate Para as pessoas Perceberem De que forma Que nós poderíamos Potencializar Conteúdos Desta género Então o livro Tem esse caráter Muito, muito, muito Muito forte E era importante Trabalhar nisso De uma forma Muito afincada Como também Com os vários autores Que nós já lançamos Cerca de oito Títulos Portanto em menos de um ano Da vida da NIMBA E que cada um Que tem a sua história Porque é isso Que a NIMBA Procura Que cada um Faça a contribuição Em matéria social Em matéria política Em matéria cultural Em matéria cidadania Ou poesias Ou prósas Etc Sempre portanto Dentro daquilo Que é componente editorial Da própria editora Que tem um grupo Muito grande Que trabalha por trás E que desde revisores De editores Que já tem a cabeça Quando não concordam Com determinados Tipos de passagens E que faz sentido E era importante Transmitir isso Permita-me Dizer-te isso Que era importante Transmitir isso E ao público Também Que tenha atenção Que Estamos a falar De um potencial Um promissor Escritor O Irineu Tem vindo Já a fazer Um trabalho Muito interessante Não só nas redes sociais O primeiro livro Que ele Efetivamente Publicou Que é ânimo Uma viagem De alma inteira Que foi editada Em 2016 Pela série editora Portanto Eu testemunho disso mesmo A forma como partilha Com o leitor O seu pensamento E as suas vivências Dentro das diferentes culturas Se foi cruzando Em África E no mundo lusófono Como ele mesmo diz Portanto Tem a ver Efetivamente Com aquilo que é componente Deste trabalho Portanto Dentro desse espírito Quando Apresentou-nos O Vamos lá ver O miolo Dos aristocratas E portanto E por conhecer A forma descrita dele Foi mais fácil Portanto Aqui o conselho editorial Demonstratar Sobre o seu concílio E destacar ali Alguns aspectos Essenciais E positivos Da história Do romance Que aborda Tal questão Da imigração Como nós falamos aqui E que desafia Efetivamente A viajar Pelos dramas Liga e separe O sonho De uma vida Melhor E dura Realidade Para este mesmo sonho Experta O romance Ficcionado Carregado De leveza E de intensidade Mas com um forte Doze De aspectos Sociais Políticos E culturais Que para nós É muito 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 importante É de obras Como estas Que efetivamente A NIMBA Procura E tem a apostar E vamos continuar A fazer o livro Os aristocratas A história Fascinante E que eu considerei Simplesmente fascinante Que carrega Um tal romance Rechado de ação Drama e ficção E portanto Mas efetivamente A NIMBA Convida aqui As pessoas A comprar o livro Fazer um trabalho Interessantíssimo E portanto E continuar A insistir Com o Irineu E ele não parou E continuou a escrever Já estamos Na segunda Na segunda Segundo livro Da trilogia E como ele já levantou Aqui o véu É importante Focar mesmo Nesse aspecto Esse livro Começa do fim Agora vai lá Contar a história Como é que portanto Todo o processo Se iniciou E portanto E como é que Nós podemos Conjugar aqui O Irineu Estava a referir Ao livro Não tocou no aspecto Portanto Que foi Abordou Vários outros aspectos Que têm a ver Com as dinâmicas Do próprio livro Onde tocava As questões Da cultura Nas questões Do desenvolvimento Do progresso De um país Portanto Por exemplo O processo de Angola Que o Kabila O amigo dele Partilhou com ele Sobre a influência Do Paulo Flores E do Pepe Tela No aquilo que é Componente forte E cultural Que hoje Angola tem E fracamente Essas duas pessoas Contribuíram bastante Para que isso Posse possível Como nós também temos Pessoas como José Carlos Soares Que fez um grande trabalho Na área da música O Filar Que fez um grande Escritor Influentíssimo O Toninho Uma série deles Era importante também Referir aqui Um aspecto Que este livro tem E que portanto Fugiu a lar O Irineu Que a parte Tecnológica Que o Irineu Portanto Tocou no livro Eu desconhecia A capacidade E a competência Deste Deste meu mano Mas Na componente Tecnológica Mas a componente Tecnológica Que ele foca Aqui no livro É importante E o livro Funcionou muito Em torno Desse aspecto É importante Nós focarmos Nisto Porque traz aqui Novidades muito Interessantes De como é que Todo o processo Se utilizarmos a tecnologia Nosso proveito E de uma maneira Muito inteligente Nós conseguimos Dar o salto Para aquilo Que nós pretendemos Que é o que nós estamos A fazer aqui E efetivamente Estamos em live stream Tu estás em Nova Iorque Irineu Cabo Verde E hoje Em Portugal Em Emílio Na Esclóquia E todo Todo o público Nos está a ouvir Desde da Itália Da Austrália Estados Unidos Guiné Cabo Verde São Tomé Toda a parte do mundo Não é? E portanto Prometiu-nos Que nós fizéssemos isso Tónio Peço desculpa Ter alongado muito Mas portanto Porque eu não queria Mais retirar Tirar A intervenção Do Irineu Que eu acho Que faz sentido Ainda continuar A focar Esses aspectos Da conversão Prolivre Portanto Devolve-te O micro E forço Sem problema Eu acho Que é muito importante Tocar nos aspectos Que acabaste de tocar E focar E isso traz-me Para uma das últimas Questões Que eu quero colocar Antes de abrirmos Aqui Perguntas Não é? A oportunidade Para os nossos seguidores Fazer algumas perguntas Ora A questão que eu ia colocar Tem a ver com a leitura E a nossa Falta de leitura Nas nossas comunidades Nos países De expressão De língua portuguesa Digamos Cplp Ou Palop Para ser mais Concreta O Miyakoto O Miyakoto Uma vez Ele disse Eu ouvi uma entrevista Dele E vou aqui Para frisar um bocadinho Ele disse Não lhe preocupa muito Que os meninos Entre aspas Não tenham Hábitos de leitura Mas sim Que eles não tenham Uma capacidade De imaginar De criar histórias A questão que eu coloco Aos dois O Irineu Porque ele é autor E a Tio Luís Como autor E também editor O que é que nós podemos fazer Não é? Para criar mais hábitos De leitura Isto se concordas Que não existe Esse hábito Nas nossas comunidades Para além do que nós podemos fazer Quais são os entraves Que acham que existem E que talvez a gente possa tentar Juntos Não é? Quebrar um bocadinho Esse aspecto Qual é O que é que vocês acham Sobre esse aspecto? Irineu Quem é que respondeu? Luís Força tu Assim dá para beber o chá O chá para ficar frio Eu já respondo O meu já vai no meio Vamos lá ver A questão da leitura Há bocado Eu quando iniciei A minha intervenção Eu fiz apelo Aqui à escala das coisas Às vezes nós Estamos tão preocupados Em ser guineenses Em ser caperianos Em ser santumenses Ou coisa parecida Mas quando olhamos isso Na sua verdadeira escala Que é a África e o mundo Nós não representamos Coisa nenhuma Somos em significância Em significância Em significância Naquilo que é a expressão Da linguística Na expressão Da cultura Portanto Há aqui todo um terreno A ser desbravado Que é o terreno da lusofonia É o terreno De levar Com que a língua No livro há de encontrar Essa ironia Em esta sátira Em que eu digo A língua portuguesa É um erro de expressão Porque há muito tempo Que esta língua Já não é portuguesa Porque Portugal Representa Menos De que praticamente Todas as outras comunidades Portanto Portugal são 10 milhões Num universo De 220 milhões Portanto Estamos aqui a falar Em torno de 5% De toda a língua portuguesa Chamada portuguesa Portanto A lusofonia É o nosso canteiro de obras Que todos temos que trabalhar Agora a pergunta da Sónia Como é que se criam leitores A questão é muito simples Leitores não se criam Para mim Primeira evidência Não se cria leitores Estimula-se Portanto Temos que ter A consciência Enquanto Primeiro Escritores Agentes públicos Agentes sociais Que a literatura É algo que se estimula Nós para estimularmos A leitura Temos que criar Inclusive Condições Extra-linguísticas Vamos tomar um exemplo Prático O europeu E o americano Diria até o brasileiro Também Falando aqui Dos países Que nós estamos Mais ou menos familiarizados Tem muita arte de cultura E se nós olharmos Como é que eles leem Para quem teve Experiências da Europa Há de perceber O espaço social Como o metropolitano O metro O comboio Os autocarros São espaços de leitura Por excelência As pessoas leem Com muita frequência Em meios de transporte De longa Chamada assim De média e longa distância Nós não temos isso em África Não temos De uma maneira geral Vou falar dessa Nossa África Conclusão Nós para lermos Só em termos de estímulos Temos que querer ler Temos que querer ler Ou temos que educar Os nossos filhos Para lerem E tem um outro pormenor Que é não menos Não menos importante Que é a questão Do custo do livro O custo do livro Nos nossos países Infelizmente Há que dizê-lo Digo Paulo contra mim E provavelmente Contra o meu editor É completamente Desajustado Ao A realidade Socio-económica Do país Ou dos países Aqui em Cabo Verde Dificilmente consegues Um livro de qualidade Abaixo de 3 mil escudos Estamos a falar Da volta de 30 euros Em Angola Até a altura Que eu tinha referências Do Kwanza Do Kwanza Dificilmente consegues Um livro a sério Abaixo de 2, 3 mil 4 mil 5 mil Kwanza Portanto Resumidamente São valores Que para a nossa realidade Aqui Do lado Digamos Dos palopes Comprar um livro De um senhor Chamado Irineu Vais Ou Luís Vicente Ou quem quer que seja Que há de custar A volta de 1.500 2.000 escudos Números redondos É uma opção O leitor há de fazer Entre Eu uso esse valor Para comprar um livro Ou uso esse valor Para fazer umas compras Que podem me valer Pelo menos Meia semana De alimentação E isto é a nossa realidade Portanto O livro é um produto Que ainda está Com um valor Completamente Desnivelado Para cima Face A realidade Socio-económica Na Europa Consegue-se Bons livros Inclusive Dos melhores Escrifas que andam por aí A valores ajustados Mais ou menos A realidade europeia Pagar 10 euros Ou 12 euros Ou 15 euros Ou 20 euros Por um bom livro Não é isto É que retira O orçamento De quem tem um salário médio Em torno de 1.000 Ou 1.500 euros Portanto Não tem o impacto Aqui em Cabo Verde Ou em Angola O custo de vida É completamente diferente Comprar um livro É quase um luxo Dos aristocratas Eu quase diria isso Porque é preciso Ter aquele gosto Do livro Às vezes compra-se livro Por simpatia Ou leitor Ou escritor Porque é um amigo Porque é o irmão De alguém Ou porque é primo Há aqui todo um trabalho Quase de benfeitoria Quando se compra o livro De alguém Porque o custo De fato do livro É elevado Soluções Nós não podemos Passar a vida A reclamar Soluções para isto O que eu tenho a dizer É muito simples Eu sou daquelas pessoas E neste aspecto Eu e o Luís Temos muito em comum Nós não precisamos Nós os dois De completar as nossas frases Porque o outro A metade já entendeu O que o outro queria dizer Faça o problema Temos que ter soluções De outra maneira Não vale a pena Se quer falar do problema E a solução Está nas nossas mãos Literalmente A solução Está nas nossas mãos Neste momento Eu tenho comigo Este objeto Por acaso É um tablet Mas também tenho comigo Um telemóvel Que é aquele que está Aqui a passar estas imagens A bem ou mal Todo o cabreiriano Todo o guineense Todo o ponteverú Mas pelo menos o urbano O cabreiriano urbano O guineense urbano O angolano urbano O santumense urbano O moçambicano urbano O português urbano O brasileiro urbano Tem smartphone Pelo menos De uma maneira Eu diria quase Hoje eu diria Mais facilmente Vês uma pessoa Num lugar sem energia Mas com o telemóvel Depois o dilema Onde é que se faz A recarga do telemóvel E nós não estamos A usar devidamente Este objeto Daí que este livro Também fala muito Das tecnologias Por isso estava a fazer referência Fala da importância De usar smartphone Não é bem só a importância É a maneira como se usa Portanto há ali Um espécieiro tutorial Em torno de um diálogo Entre os personagens do livro De fazer as pessoas Retirarem o máximo proveito Isto tudo para dizer o quê? Nós temos soluções No e-book Esta coisa que nós andamos Eu diria aqui A palavra romanceada De queremos o livro em papel Eu falo contra mim Cada vez que eu vendo Um livro em papel Ganho mais Mas na verdade Quem ganha é o Amazon Fica claro também nisso Quem ganha são os Estão na linha de frente Aí o Amazon Leva a parte dele Que o Luís há de dizer Depois qual é o valor Se for o caso disso Mas não interessa O que quero dizer Nós temos telemóveis Porque Desculpa É uma expressão Um bocadinho vulgar Que vou usar Porque a carga de água É que continuamos A não querer ler Nos telemóveis Nós usamos telemóveis Para ler notícias Usamos para ver Facebook Usamos para fazer directos Usamos para tudo Mas temos possibilidade De ler Nesses tempos de confinamento Vou dar um exemplo pessoal Cada vez que uma pessoa Precisa de ir à farmácia Ir a um centro Para comprar Seja lá o que for O que é que acontece Estamos numa fila Quem é que há de levar Um livro com ele Para ir a uma fila De uma farmácia É preciso ser mesmo Um aristocrato Mas o normal É levámos um telemóvel Eu fiz a experiência Comigo mesmo Eu estou neste momento A ler no telemóvel Um livro do escritor Paulo Coelho Telemóvel No início levei ali Um bocadinho A habituar-me um bocadinho A um ecrã Não levei nem mais De que meia hora A habituar-me um ecrã Hoje quando saio Não tenho pressa Das filas Eu encosto-me a qualquer fila Pode até demorar Uma hora na fila Para mim passa num instante Porque eu estou a ler Os telemóveis estão aí É provavelmente O objeto mais democrático Que alguém lembrou de inventar Portanto Nós africanos Essa pergunta Essa resposta é minha Sei que é longa Mas nós africanos A única forma De estimularmos uns aos outros Sobre o tema Da literatura E de leitura É nós sabemos usar As novas tecnologias O e-book Estão ali O e-book custa Um quarto do valor do livro Este livro custa Dezoito Luís Corismo Estou a dizer Dezoito dólares Ou quinze euros No seu formato de papel Na origem Ok O e-book custa Quatro euros Pergunta volta Outra vez Porquê que Eu irineu Se o livro não fosse meu Eu irineu Ouvi dizer Que um outro irineu Resolveu escrever um livro Porquê que eu não vou comprar Esse livro a quatro euros Vou Não vou comprar o livro a dezoito Portanto Volto a repetir É importante nós tirarmos O proveito das coisas Que temos Nós já gastamos dinheiro A comprar o telemóvel O telemóvel hoje Em 2020 Tem mais capacidade Que os computadores Em 1990 Quando eu comecei a aprender A escrever num computador A memória que tem O ecrã A câmera Tudo isto evoluiu E bastante Portanto Tiremos o proveito Das novas tecnologias Vamos ler pelos telemóveis Obviamente aqueles que podem Aqueles que têm O tal charme De pegar no livro Querem ler no livro Tudo bem Eu agradeço Irineu Peço desculpas Interromper Eu tenho noção Do tempo E estamos Eu acho que a tua resposta É sim senhor É muito importante E toca em questões Que se calhar Precisaríamos de uma outra sessão Para nos debruçarmos nela O meu comentário Em relação a isso E estávamos agora A tocar aqui no fim Nem todos têm Acesso aos telefones Não é? A pergunta estava A ser mais aos jovens Aqueles mais novos O pessoal Que não tem acesso Eu acho que os que têm acesso É criar hábitos Que é uma coisa Bastante diferente Estava a falar É começar de raiz Não é? Mas isso podemos Depois fazer uma sessão Contigo E com o Luís E debruçarmos nisso Luís Existe mais alguma coisa Que queiras adicionar Em relação a este tema? Sim É pouco tempo apenas O Irineu já disse Efetivamente No caso de tecnologia Ou serviço da leitura É importante E o e-book Hoje em dia Acaba por facilitar muito Portanto A aquisição Em papel Dos livros Que pode ser Quatro vezes mais O valor do livro Eu entendo Eu entendo que Há pessoas Efetivamente Que têm aquele receio Que quando vão comprar Um livro Em e-book Disponibilizar Os seus dados bancários É normal Eu também teria receio Em fazer isso Mas quando nós temos Efetivamente Confiança Portanto em plataformas Como a Amazon Como a Nibart Gallery Portanto neste caso Da Nibabooks Não tem que haver Esse problema Porque as pessoas Podem se registar E podem comprar o livro Inclusive mesmo Se querem papel Podem portanto Estar aqui a passar Erro de pé De forma como Podem comprar isso E não querem ir para a Amazon Compram via Nibabooks Portanto aquilo é entrar Na aplicação Ver o book E clicar ali Adicionar o carrinho E compram aquilo E recebe uma nota Que diz Agora faz a transferência Bancária Para este ponto E resolve-se o problema Logo E portanto Não tem que estar A dar os dados E etc Mas quando vai a Amazon Para comprar no ebook Porque a Nibabooks Não tem ainda ebook E que está a trabalhar Precisamente nisto É fácil também A desprovisar O cartão Que quer que se faça Portanto O débito Portanto daquele valor São 4,55 euros Um livro que tem Um conteúdo enorme Acho que faz todo sentido E hoje em dia Qualquer pessoa Tem um tablet Um smartphone Um candle Ler livros Há uma amiga alemã Que me dizia assim Luís Luís Pensa nisto Porquê que tu não Não incentiva-se Um motor IPALAM Para ser lançado Portanto outra vez Eu por A vez dela Fiz esse trabalho E hoje temos um motor IPALAM Mas eu Pensei Bom Um motor IPALAM Que é barato Um livro Custa para aí Cerca de 5 euros Em papel Mas é Em ebook Pode ficar 1 euro 2 euros 2 anos E diz assim O que é isto? Portanto Não há problema Há muita segurança nisto E as pessoas têm que Ter esse hábito E comprar Mas Tocando ainda na componente Fora da tecnologia E dos hábitos da leitura Como estás a dizer Eu vou dar muito exemplo Muito claro Efetivamente não só Os povos africanos Também aqui em Portugal Acontece coisas europeus Por uma questão De gosto pela leitura E os hábitos Que as pessoas têm que ter E esses hábitos Têm que ser incutidos Desde o quê? Desde criança Portanto De um momento Para o outro Portanto Com determinada idade 50, 60 anos Vou-me descobrir O gosto pela leitura Sim senhora Posso descobrir O gosto pela leitura E leio Mas tenho dúvida Se consigo ler Um livro Com 500 páginas Cansa-me Ao fim Ao fim É normal Então tu tens que Começar a educar As crianças Começar a educar Desde a infância Que ler 2 páginas Ou 3 páginas Por dia São cerca de 20 minutos Para eles E portanto E depois Daqui a um mês Dois meses Já não estão a ler 2 ou 3 páginas Estão a ler 10 50, 60 Eu dou um exemplo Com o meu filho O Ricardo Eu digo ao Ricardo Assim Olha Tu és um homem Gostas muito de tecnologia Gostas de jogar bola Gostas de fazer As coisas da escola Não gostas de ler livros Quando era o que era Agora vais começar A aprender a ler livro Então estás de castigo Interessante Interessante isso O castigo como quem diz Castigo para mim Que eu gostava também Que o meu pai fizesse isto E fez E fez Quando eu era criança também Agora todos os dias Vais ler Durante 30 minutos 6 páginas De um livro Comecei aquilo Nos primeiros dias Foi uma dor de cabeça Entretanto Eu acho que perdemos a Sónia Mas as pessoas Devem estar A acompanhar Alô Sónia Entretanto O que é que é preciso fazer aqui? Estimular Efetivamente Essas 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 crianças E o Ricardo Agora não me pede Para Sónia estás a ouvir O Ricardo O Ricardo agora Não fica ali Atento A espera Que ele diga para vir ler Ele quando sabe Que tem que ler Procura onde eu estou E fica sentado ali ao lado E a ler Porquê? Porque também quer a companhia Sozinha Criança Ler um livro Sozinho Pode ser muito aborrecido Talvez ter a companhia De alguém É importante O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que É importante Que os pais Também estejam Junto dos miúdos E que não seja Só contar histórias Tanto de contos Carotinhos Mas também Mostrar E dar exemplo Que Lê Eu faço companhia Também na leitura Ok? É importante estimular isso Mas é preciso estimular isso Desde criança Portanto E assim vamos criando Os atos de leitura E é muito mais fácil Que depois Portanto Em adolescência Na juventura A pessoa já ganhou Aquele gozo para a leitura E portanto Já encontrou o mundo Já encontrou a magia das letras E a partir dali Começa a devorar os livros Todos e todos os jornais Eu acho que faz Todo sentido assim Sónia Obrigada Eu estava aqui Simplesmente Como eu falei No início do evento A conjuntura de Covid Não nos permite Certas coisas Eu tinha o meu filho Aqui no background A chamar para mim E eu tive que Ainda bem Ainda bem Mexeu ali Numa coisa Que eu precisava da mãe Mas bom Obrigada aos dois Agora Eu queria só fazer Uma pequena pausa E pedir ao Emílio Que ele Que eles nos dissesse Se existe alguma pergunta Dos nossos seguidores E do público Se houver alguma pergunta Nós fazemos aqui Sónia Desculpa lá Antes Sónia Desculpa aí Antes disso Eu queria só fazer aqui Uma Era para fazê-la anteriormente Mas passou-me Passou-me a entrar A conversa Seguiu para outro caminho Queria fazer aqui Duas intervenções Primeiro Porque não cheguei a fazer A leitura que me pediste Das passagens Não cheguei a fazer A leitura que me pediste Das passagens do livro O Luís fez aquele Do Como é que era Aquele do tema Do crioulo Da Guiné E do Cabo Verde Eu não cheguei a fazer A minha Eu queria dar aqui E quero fazer essa leitura Porque este livro Também tem um aspecto Que não mencionei no início É um livro também Que para mim É uma homenagem O Luís fez alusão Isto mas volto a retir É uma homenagem A duas grandes figuras Que para mim Serviram de referência E ainda servam de referência Em Angola Que é o Pepetela Que é uma figura Que dispensa apresentações E que sempre me inspirou Desde criança E que Quer pelo estilo Quer pela forma Como ele desenvolve A sua escrita E transforma a oralidade Em escrita Ou pelo menos Em leitura E também ao Paulo Flores Paulo Flores Portanto Enquanto músico É sem dúvida Pelo menos no meu conceito Aquele que mais Consegue encaixar-se No defensor Do que neste livro Aristocratas Fala da reserva moral Ou da resistência moral E em nome desses dois Se me permite Vou fazer aqui duas leituras A fazer um bocadinho A referência aí Se posso A dar aqui um bocadinho Também de conhecer O que é que Se pode dizer Sobre essas figuras Claro Então vou começar assim Num dos capítulos do livro Que não vou Portanto enquadrar Também vou deixar aqui Só este resto De coisa O mestre Pepetela Isto é um diálogo Portanto que está a acontecer Entre dois personagens Eu e uns personagens Diz assim O mestre Pepetela A forma como escreve Leva qualquer um A fazer o seu próprio filme Da cidade Das pessoas Das gentes E do país Os seus escritos São filmes contados São vidas vividas E ainda continua a dizer Desde os tempos Do comandante Mavinga Com o Ungunga E as suas aventuras A geografia de Angola Ficou clara Em muitas mentes Da Jamba Andulo Do Cuné Neboilundo Do Amba Cuito O Ungunga Nas penas do Pepetela Andou pelas matas Todas a levar Curadas E a carregar A caixa de balas Que libertaram Esta Angola Esta Angola Do colonialismo Levou a Angola As costas Para que ela seja conhecida Por todos os miúdos Por esta África em mente Para que todos os miúdos Ficassem suficientemente Esclarecidos Quanto a questão Dos mambos internacionalizados Que nos trouxeram As macas locais E que mais tarde Já nos finais Dos anos 80 Mais precisamente Na esquina da curva Dos 87 para 88 Quando juntaram Os amigos E os inimigos Do povo E os seus respectivos aliados Para resolveram Os seus atritos De uma vez por todas Nos pântanos Do Cuito Cannaval A nossa guerra mundial Foi ali mesmo No Cuito Cannaval Lá no sul No Kondukubango Bem junto à fronteira Com a Namíbia De hoje Antes chamava-se Sudoeste África No tempo da administração Sul-africana Isto é bom saber O Ungunga Os americanos E os cubanos E eles vão confirmar Isto tudo Ungunga de certeza Descreveria com intenso Pormenor e consistência Estes dias negro Junto aos pântanos Do Cuito Cannaval Para rir do que o povo Viu Viveu Ouviu E como sobreviveu A embrulhada Do Caracas Uma guerra mundial Uma guerra mundial Feita mesmo aqui Na nossa terra Aqui Portanto Este estreto Que é uma homenagem Que eu faço ao Papetela Em que faço Entrevir os seus personagens Portanto fala aqui Do Ungunga Do comandante Mavinga E de toda a descrição Portanto para quem Da nossa geração Talvez um bocadinho Ainda não somos novos Mas já não somos assim Tão velhos O Ungunga Do Papetela É sem dúvida Uma das primeiras Grandes Um dos primeiros Grandes heróis Digamos africanos Naquilo que é A luta da libertação Na altura Portanto Que era uma criança Que explicava a Angola De uma maneira Muito infantil Mas ao mesmo tempo Dava para entender Portanto entendi Que tinha que buscar Um bocadinho Dessa personagem do Papetela Para fazer Esta homenagem Ao mestre Se me permite Preciso fazer um Ao Paulo Flores De outra maneira Não consigo Tenho aqui uma passagem Do Paulo Flores Que é Paulo Flores Isto tudo enquadra-se Num diálogo Portanto Não é o escritor A falar Mas é um diálogo Que se constrói Ao longo De vários Dos tais personagens Que falei um bocado Paulo Flores Com as suas líricas Dos finais Dos anos 80 90 Início de 90 Ressuscitava para a vida Qualquer alma Apaixonada Perdida Encaliada Desmotivada Desanimada Frustrada Ou simplesmente triste Ele era o baluarte Da esperança De uma nova Angola Que estava para nascer Uma verdadeira Angola Aquela em que o povo todo Iria encontrar-se Com o povo inteiro Pela primeira vez Em toda a sua história Em que o povo De Cabinda Cunena Seriam todos unidos Juntos e misturados Na dança do Semba Urbano Que foi reconfigurado Em modo Kizomba Este novo substantivo Numinal Que quer dizer festa Na língua dos dialetos Do povo E que já integrava Uma outra forma De mexer E de riscar o salão No Kizomba O zuco dos Kassafes Vindo frescamente Das Antilhas Já tinha sido Nacionalizado E incorporado Nesta nova forma De viver De Luanda Proletária Mas já com os instintos Assanhados De uma nova burguesia A nascer Um estilo musical Em que a guitarra Baixa O piano elétrico Vula o órgão Os sopros E a percussão Punha a rapaziada E a humildagem Todos a dançar rapidamente Mas sem perder Os três passos Que marcavam o tempo musical A famosa passada Com o seu kit Do tira de lado O Eduardo Paim E Paulo Flores Eram os dois maestros Desta nova forma De puro que fala viver Para esquecer As macas da vida Este novo ritmo Já dá para cantar Em português da banda Todos os vocabulários Abundantemente Produzidos nas periferias Finalmente podiam Desta vez Serem convertidos Em notas musicais Respeitáveis Os mais velhos Ainda mostravam Alguma reticência No início Não queriam Dessacralizar o Semba Que já vinha Desde os tempos Dos escravos Da Rainha Nginga E do Rei Mandumbe Desde as montanhas Do Pungandongo Em Malange Até as praias Da Preta Angola Em Luanda Onde o rei Apareceu Depois do tal salto Em que estava encorralado Que aliás Alguns dizem Que talvez foi O maior baile De todos os tempos Do Semba Mas também Muitos falam à toa As marcas das pegadas Do Rei Mandumbe Deixadas e ainda visivas Junto a Pedra Negra Em Pungandongo Não são conclusivas Que eram de um baila Nem tão pouco De um salto sequer Mas que lá estão Lá estão Eu mesmo vi Em Cacuzo A caminho de Malange É possível sim Que o rei estivesse aí Só de pé A olhar para o nada A pensar na vida A pensar nessa Angola Que não ia conhecer Ninguém sabe ao certo Era só boate E como eu gosto mesmo Queria terminar aqui Com a parte Que diz respeito Portanto ao Ainda ao Paulo Flores Que fala aqui Numa parte Em que o Paulo Flores Portanto Os personagens do livro Estão a fazer Portanto uma série De considerações À volta da cultura Sobre Angola E toda a estruturação Do sistema Digamos urbano Do sistema Burguês Do sistema aristocrata Do país Alguém intervém Diz assim O povo vivia a alma Daquela música Para referir uma música Em concreto Como se vive O próprio nome Todos ali sentiam-se Irmãos Filhos Mães Pais Parentes E afilhados Do próprio Paulo Sabiam exatamente O que ele estava A dizer para o povo E muitos também Sabiam que Contrariamente A alguns preconceitos Urbanos E até reacionários Ele não estava A instigar o povo Para um processo Político Ou mesmo revolucionário Não Nada disso É um processo Que prosseguia O processo Como fundamento Afirma-se na convicção Da luta dos proletariados Contra as classes superiores Os burgueses Os aristocratas As igrejas E as monarquias em geral O revolucionário Luta contra o liberalismo E o capitalismo O seu inimigo Número um É o capital O número dois É o deus O revolucionário Não é contra as minas Nem contra o álcool E menos ainda Contra a guerra Estes são os seus Meios de produção Necessários E por vezes Impretoríveis Para atingir o inimigo Diga-se passagem Que o Kabila Tinha tentado ler O capital de Carlos Marx O tal judeu germânico Que inventou o comunismo E as suas variantes Mas nunca se soube ao certo Se ele de fato Chegou a concluir A leitura desta obra Ou ainda sequer Se compreendeu bem As suas teorias Sobre a revolução Do proletariado Mas para ele Tudo isto era indiferente Ela era um homem espiritual Não político E menos ainda revolucionário Kabila não alinhava facilmente Em doutrinas sociais E menos ainda Em conversas de gente armada Em filósofo Ela era acima de tudo Um homem pragmático Prático Para reativo Para reagir Dependendo das circunstâncias Tipo Jaime Bunda De Propetela Seu herói preferido Depois de Angunga Claro O resistente moral O resistente moral É outra coisa Seguia O resistente moral Luta contra a corrupção Contra a perfidia moral Contra a banalização da ética Ele até luta contra si Se for preciso Desde que seja Para o bem moral Da Nova Angola Esta Angola Que pretende ser O abrigo de todos Candengues órfãos Vítima dos tantos anos Da guerra Que deambulam pela cidade A procura de um pão ou dois De um sítio Para se esconder da chuva Ou das polícias Enfim Estes candengues Que o próprio Paulo Cantou Depois naquela música Despedida final Os Inocentes Sim Aquela em que ele diz E define as bases morais E os fundamentos Filosóficos e éticos Da questão central Da resistência moral De uma vez por todas Quando afirmou Em alto e bom som assim Esperam de mim Estão a fazer uma homenagem Antes de mais Emílio Mas não há nenhuma pergunta concreta Sónia Pode avançar Irineu Muito obrigada Compor a música É para os intelectuais Cidade velha Portanto há aqui uma referência A igreja de Nossa Senhora De Rosário Há uma referência Ao Forte Portanto Que foi construído No 1587 Salvo memórico Portanto Que faz todo Com que o conjunto Do património Quero ao Forte Quero As ruínas Portanto Da igreja Da igreja velha Chamada igreja antiga Quero a própria igreja Do Capela De Nossa Senhora Rosário Que neste momento Há que dar parabéns Portanto As autoridades Estão a trabalhar Na sua restauração Em particular O Instituto de Património Cultural Está a fazer um excelente trabalho Em tudo que é Restauração do património Cultural do país Portanto Este livro Por acaso Também tem A sua cena Em termos de ação central A acontecer Exatamente Neste local E faz Portanto Uma série De Uma série De concentrações Através de diálogo Portanto Aqui é tudo falado Na terceira Na quarta Na quinta Portanto Sobre O que é Que é O compromisso Entre A evolução Do turismo E O equilíbrio Com o património Com a cultura Permite-me responder Só uma pergunta Que a Patrícia Godinho Gomes Fez-me Antes que eu me esqueça Que é relativamente A questão De como Ajudar Ou incentivar As crianças A desenvolver O hábito Pela leitura A partir De ter a idade Em particular Pelo interesse Pela lusofonia Portanto O Luís Já fez Uma abordagem Portanto Muito pessoal E até Falando da sua experiência Com o seu filho Penso eu Que todos nós Temos essa experiência Mais ou menos Consolidada Mas eu só diria o seguinte Eu considero Que é mais do que urgente Nós todos Começamos a encarnar No nosso dia a dia Uma identidade Além fronteiras Ou seja Isto de sermos Há um Estou aqui a compor A minha câmera Que de vez em quando Perdoe o ângulo Desculpem-me pela distorção Nós temos Uma herança Que vem provavelmente Dos tempos de independência Para cá Em que afirmamos De boca cheia Estou a dizer isso Com todo o risco De interpretações Que possam ter De que eu sou Mais guinense Eu sou mais cabverdiano Eu sou mais santumense Eu sou isto Eu sou aquilo Portanto Há uma espécie de fábula Que se criou A uma certa altura De que nós Andamos nisto Já há muito tempo Eu sou daqueles Que pensam exatamente Outra coisa Eu sou daqueles Que acreditam Primeiro porque eu conheço Todos os países da lusofonia Pelo menos dos Palopes Conheço Desde o país Em Naxi Guiné Angola Sandique Antumé Cabo Verde Por aí fora A nossa identidade É de tal ordem Que é incrível Como é que nós Podemos andar Juntos E nós não precisamos De esperar Que sejam as autoridades Políticas Seja a organização Cplp ou outra Para nos ensinar A fazer isso Seria excelente Se contribuíssem A verdade é Seria excelente Se contribuíssem Se pudessem ajudar Nessa questão De livre circulação Das pessoas Que foi um tema Que foi debatido Na última cimeira Era excelente Era tudo bem-vindo Mas sabemos Que isso não é um tema fácil Mas isto não nos impede De trabalhamos Culturalmente Em sintonia O meu filho Tem que saber No meu dia-a-dia Que ele sim senhora Nasceu num país Mas ele não pertence Necessariamente E é exclusivo Aquele país Ele pertence ao mundo Mas até chegar ao mundo Tudo que ele puder Abraçar pelo caminho A começar pela lusofonia É a sua zona É a sua zona de influência natural Portanto O nosso Lebensraum Como dizia Uma figura Não recomendável Para aqui O nosso treino Natural de expansão É a lusofonia Portanto Eu não me sinto Impedido Em nenhum momento De escrever sobre Angola De entrar Na dinâmica Do desenvolvimento Em Angola Tão pouco de Moçambique Tão pouco de Santomé Ou da Guiné O que for Escrevo com a mesma liberdade Com a mesma motivação Com o mesmo empenho E também Sobretudo Com o mesmo vigor Que eu escreveria Para Cabo Verde Que é o meu país Para Guiné Que é o meu país De nascimento Ou de sangue Não interessa Somos da lusofonia Se nós acreditamos nisso Não precisamos De artifícios Ou de outras estruturas Extra Estracomunitárias Para nos ensinar A ser lusófonos Eu quando estou em Angola Não consigo dizer Que não estou em casa Sinto-me em casa em Angola Falo como eles Danço como eles Bebo como eles Enfim Quando estou aqui Em Cabo Verde Irem aspas Sinto-me bem Quando estou na Guiné Não preciso também De truques Cheguei Quando vou para Santomé Os meus amigos Também estão lá Portanto Isto fala de mim Mas sei que não é a minha experiência Só a experiência de muita gente Temos que nos desmistificar O nosso primeiro desafio É a desmistificação Da nossa base Ok Irine Muito obrigada Eu sei que Eu sei que o entusiasmo É grande E eu sei que Podíamos ficar aqui A falar horas e horas Mas infelizmente Ultrapassamos a hora E eu acho que Eu gostaria de então Dar-te a ti a palavra Que é para fazer Alguns agradecimentos E depois Fechar o evento Eu acho que A experiência foi muito rica E que podíamos depois Pensar Nós A equipa Depois disto O que mais fazer Para além da apresentação Hoje E qual o contributo Que nós podemos dar Em relação A leitura A arte Por aí a fora Portanto Irineu Passo-te a palavra Para fazer alguns agradecimentos E depois eu faço Um pequeno Fecho do evento Obrigada Bom Vamos lá Pronto Isto Começo por agradecer Obviamente A todos que estão aqui presentes E presentes No sentido virtual Da palavra Obviamente Que estão a acompanhar Vejo aqui pelos comentários Que há Muitos comentários Nem sei quando Há aqui todo Naturalmente Um indicador Que me diz Primeiro Que o evento É possível de fazer Não obstante As nossas limitações E barreiras físicas Que a nossa conjuntura atual Nos impõe Mas isto também Foi simplesmente um desafio É uma prova Acreditamos que nós Não podemos nos confinar Intelectualmente Isto dito Portanto Agradeço Sim senhora A todos que estiveram presentes Agradeço em especial Em Tavares Que esteve aí no backdoors A fazermos Portanto Todo o suporte técnico No país em que ele vive Portanto Isto aqui também é um exemplo De como a tecnologia Pode nos levar Muito para lá Da nossa imaginação Portanto Conseguimos reunir Quatro pessoas Em geografias diferentes Estamos aqui a conversar Com mais de cento e tal pessoas Por um dos indicadores Que eu tenho aqui Portanto Isto é possível Se nós tivéssemos feito Um evento presencial Físico Provavelmente Nós chegaríamos tanta gente Habrá sempre uma razão De não estar presente Ou porque temos outros assuntos Para tratar Portanto Acredito perfeitamente Que há um caminho Que todos nós podemos fazer Um caminho na literatura Na ciência Na tecnologia Nas engenharias Na política Nas artes Em todo lado Nós temos que procurar A excelência Nenhum obstáculo É superior A nossa imaginação E recomendo Vivamente a leitura Do Aristocratas Porque é um livro Exatamente Que põe isto à prova Põe à prova Como é que as pessoas Façam um conjunto De dificuldades Que é no fundo As nossas dificuldades Do dia a dia Vão desmistificando E vão resolvendo Os problemas Fazendo recurso Ao instinto A razão A intelectualidade A música A cultura É um misto Os Aristocratas É um livro Como volta a dizer Que eu adoraria ler Se não fosse eu O próprio escritor É Digo aqui Sem modéstia nenhuma Porque não Já tive modéstia no início Acho que no final Vale a pena ter muito Vale a pena ler este livro Não se acanhem Não vale a pena Mandar-me parabéns Irneu Sucessos E isto e que o outro Que é muito bonito Eu gosto Isso mexe com o meu ego Põe-me obviamente Bem animado Vou tranquilo para a cama Finalmente é mais Uma boa apresentação Mas eu quero que vocês leem E quero a vossa crítica Nós somos 5% Da população mundial 4% da população africana Nós não trabalhamos isto Daqui a 50 anos Passamos a 1% E depois desaparecemos Isto não é drama É a realidade E a ciência Quem quiser acreditar Que acredite Quem não quiser Que faça como quiser Seja como for Deixo aqui uma mensagem final Estou a pensar Fazer sim senhor Apresentações Não mas é verdade Eu falo assim mesmo Meu livro é assim também O meu livro fala direto Como o Luís escreveu ali Direto Como é que é Luís? Direto conciso E não sei mais o que Eu falo assim Porque não vale a pena Meias palavras Ou nós evoluímos Ou desaparecemos Muita gente vai desaparecer E nós sabemos disso Quando não falo Desaparecimentos físicos Vou falar Desaparecimento intelectual Desaparecimento cultural Porque não se evolui Não se quer dar o salto Eu recomendo Leiam os aristocratas Custa 5 euros Se não me engano Ou 4 No ebook Eu não peço ninguém Que tira 20 euros Que eu sei Sobretudo em África 20 euros vale Eu faço as compras E tenho noção perfeita Do que é que é a economia Agora Comprem 5 euros Se não faz um McDonald's Acho que o McDonald's Agora está mais caro Comprem Descareguem Quem tiver dificuldade Falem com o editor Luís está aí para isto O trabalho de Luís É vender o meu livro E ele vai fazê-lo com sucesso Ele sabe fazer isso Portanto Não falem de parabéns De não sei o que Isso tudo é muito bonito Mas se não comprarem o livro Eu vou escrever o segundo Isso eu vos garanto Mas vocês não vão fazer A vossa parte Muito obrigado E sei que vamos vencer O Covid Vamos vencer O desafio da literatura Vamos vencer O desafio da evolução Obrigada Irineu Obrigada Eu acho que da minha parte Eu gostaria mais uma vez Dar-te os parabéns Pelo livro Ao Luís Pelo excelente trabalho Que ele continua a fazer Não só pela comunidade guinense Mas toda a comunidade De expressão de língua portuguesa E ao nosso Emílio Um excelente trabalho Porque sem ti Esta parte técnica Não teria sido possível Portanto Muito obrigado Por esta parte técnica Pela declamação Da poesia Um excelente trabalho mesmo E eu gostaria de terminar A dizer obrigado Ao Luís e ao Irineu Pelo convite É uma honra E um orgulho Estar aqui A apresentar E fazer parte Deste excelente trabalho E eu deixo Um obrigado Uma nota de agradecimento A todos vocês Que estiveram a assistir Aos comentários Nós devemos ler E agradecer com calma E a última nota Que eu gostaria de deixar É muitas vezes Nós falamos Dos três fatores Que aceleram A mudança da história Não é? A guerra A revolução E a pandemia Neste momento Estamos a viver uma Uma coisa Nunca antes vivida Por nenhum de nós E sabemos Que é o plagio Que está a ser combatido Pelos médicos Enfermeiros Todas aquela Infraestrutura Hospitalar Portanto eu disse Isso no início E eu volto a agradecer A todos eles Por esse excelente trabalho Que eles vão fazer E pedir a todos vocês Que sigam As recomendações Dos profissionais de saúde A vossa proteção Ou melhor A nossa proteção O nosso bem-estar Depende muito Da vossa ação Todos nós Temos uma Temos uma responsabilidade Um para com o outro Portanto chega aqui ao fim Deste evento Muito obrigada a todos Continuação do Mundo Vim Muito obrigada Emílio Emílio Emílio, quero que ficamos nervosos Tânia Enquanto isso vai passando lá o livro Para as pessoas Verem que é um livro Bonito também Isso não falamos Não vamos estar aqui Com formalidades Mostra lá o livro Tânia Tânia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto